Na fatologia, a última condição da retificação moral antes da dessoma. O que você quis dizer? A retificação moral antes da dessoma. A retificação moral antes da dessoma é quando a pessoa começa a fazer aquele chamado meia-culpa, meia-máxima-culpa. Quer dizer, a minha culpa, quando a pessoa faz o problema do autoexame consciencial. Isso quase sempre ocorre depois da aposentadoria, na terceira idade, na quarta idade da pessoa. Quando a pessoa começa a ter pouca memória recente, mas ela tem a memória antiga. Então, ela começa a ver os defeitos, os erros, os desvios, os vícios, enfim, todo aquele desencaminhamento que ela teve na vida. Com isso, então, o que ela faz? Ela começa a fazer a retificação moral. Tem até um livro de um cara que, antes de morrer, ele escreveu para todo mundo pedindo perdão, ver como é que era. Vocês já viram o livro? Lembra? Você já viu esse livro? Vale a pena. Eu acho que tem esse livro lá na Holoteca. Olha lá na Holoteca que eu acho que tem esse livro lá. Entende? Claro como o dia. Eu acho que tem lá, sim. Nossa, arranjamos para lá. E uma outra dúvida, professor. Por exemplo, todos nós, em termos civistas, a gente já fez vários erros em outras vidas e nessa mesma, né? A pergunta é, o que é levado em consideração, em termos, assim, para que a gente seja merecedor, por exemplo, de um curso em termos civis? É você ver o que você retificou e o que não. Eu queria saber se era o tipo de erro ou não. Agora, naquela ocasião, você chegou lá, você já tinha retificado o grosso. O povo que entrou só tinha erros pequenos, mas o grossão não tinha, porque senão não teria entrado. O povo que entrou só tinha, porque senão não tinha, porque senão não teria entrado.